hoje o pãozinho é diferente olha só isso aqui o pãozinho é mais potente o pai eu acordei agora pode ser fome eu acordei pensando muito naquele cachorro quente com turê que eu comi ontem na praça da bicicleta olha, tá me dando água na boca é muito bom será que é fome essa vontade? pode ser, então você vai comer e vai comer pão de queijo, tá assando pão de queijo vai comer queijo fresco hoje eu acordei com a vontade de comer um pãozinho feito na chapa pelo meu grande amor na mesma praça no mesmo banco e minha mão tá queimando é romântica, né pai será essa música? é romântica desde adolescente, eu não lembro será essa música? hoje eu acordei com a vontade de te ver sentir na sua pele nossa, é velho a mãe é romântica desde desde muito romântica foi aí que aconteceu o nosso amor na mesma praça ele cantava pra você mãe, quando vocês namoravam? não tinha tempo qual que era? quando eu namorava não tinha tempo olha só falei, falei, falei je ia te ver tchau